Meio que cair de cavalo é onde vi Morena, saudade, vestir Espeita a cachaça que hoje eu vou beber No porro lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração E volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego E volta, volta pro teu vaqueiro Amor, 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 volta pro teu vaqueiro Tchau!